É sério mesmo isso? É sério? Não, você está dizendo... Filha da puta! Que caretou, tá ligado? Como isso, parça? Como que o ADM... Mano, que porra é essa? Você não está entendendo, mano, como que... Você não entendeu ainda, velho? Não é possível, parça... Mano, a gente ficou dois dias... Eu também estou gravando! Não, você gravou ele removendo? A base caindo aqui, filho! Mentira, mano! Manda, manda, manda! Eu quero postar... Não, mano! Ah, vai ter que explicar! Acha metal aí, rapaziada! Acha metal aí! Vai ficando sério! Bota, não já te veremos ver de novo! Bota, não já te veremos ver de novo! Mano, bota! Pela vez de novo! Tá fraco! Mano! O ADM removeu a base! Mano, abre o portão! Abre o portão aqui! Eu voltei! Eu voltei! Eu voltei 30 minutos certinho! Na hora que eu entro, cara! Move aí, caralho! Aí eu olho pro lado! Cadê a porra da base? É um bug, né? Aí eu entro na calça aí, você vai mover! Como assim, velho? Não tem muita noção! Ele me bloqueou no chat! É possível! Peraí, cara! Nossa, eu tenho que gravar isso aqui! Acha metal! Cara, você tem uma noção, cara! A gente tava na mão aí horrível! E outra vez eu falei, caralho, velho! Que que eu sou de filho da puta! Eu nadei uns 20 minutos! 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 Por que que ele falou que nós? Por que que ele falou que nós? Senhor, Deus! Eu não tenho que gravar essa porra aqui! Daqui! Ninguém vai pegar essa porra! Não, não! Deixa eu achar metal de alta aí! Não, cara! É mais fácil a gente ir no mar! Vamos ver se ele não moveu minha base! É mais fácil ir no mar e dropar tudo! É muito loot, mano! Não tem que gravar não! Nem vai vir aqui já já! Ele não removeu minha base, ele fi! Minha base tá em pé! Quer guardar na minha base lá? Vai meter lá! Nem fica atirando! Os caras vão ver mais antes, hein! Tem nasceira aqui! Nossa, mano! Mete um processo! Mete um processo na face punch, velho! Ele é DM! Não, não! Foda-se, velho! Se ele é DM, ele não pode fazer isso, cara! Mete um processo na face punch, mano! Tô nem vendo! Que que é esse cara aqui? Não existe isso! Que que é esse fritinho aqui? Que que é esse fritinho aqui? Ah, vai! 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 Foda-se, rapaz! Olha! Ele tá fumando! Ele tá fumando! É o ADM! É o ADM! Ó, aqui ó! Pegou tudo só porque eu joguei no rio, cara! Nossa, velho! Nossa, velho! O ADM removeu minha base, parça! Como assim, mano? Que? Que porra que tá acontecendo aqui nessa merda? Filho da puta! Eu vou comer o cu desse admin do caralho! Filho da puta! Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Mano! Abuse! É a primeira vez que eu vejo abuse em oficial, parça! Que que é isso? Como não, mano? O cara não tem motivo! É errado! É errado! Ele vai pra casa de você! Qual morante é isso? Mano! Ninguém! Vocês usam shit? Ninguém aqui usa shit, velho! Não! Não! Eu nunca usei! Tá! Mas ele baniu você por história! E por que que ele deletou a base? Que que o seu... Que que tem a ver? Não! Eu tinha que deletar a base! Porque uma vez... Eu jogava com o Ninho, com o Chuz, com o Lichumano... Eu ganhei lá! E continuou o bagulho! A base toda assim! A base toda aqui! Acabou a luz do H&E aqui no meio! O quê? Que explica! Explorando uma overtory do H&E! Não vi! É possível! Então... Vamos no Canadá, face! O PUNCH2! Deus do H&E, meu filho! Eu tô comendo aqui, tacando rocket full alto! Cara não! Será que todo mundo aqui? Walter! Power Ranger! Não mano, ele tem que falar! Por que que ele... Não tem essa ideia, os cara levou ban... Mano, ele baniu você por uma coisa que tipo... Sei lá, velho, que porra que você fez? Ah, não sei quantos milhões. Mandei minha outra conta ali, o Alfinete. Olha o tanto de tempo que ela foi baixa. Cadê? No vídeos? Não, rapaz. Em chat clã ali, cara. 419 dias, cara. Olha a puta porra aí, velho. 419 dias. 400 e o que dias? 100 dias ou 9 dias. E depois tem uma outra minha com 49 dias. Vou jogar tudo fora das fornalhas aqui, ó. 40? Joga aqui no meio, joga aqui no meio, ó. É, 60, sei lá. Tem que achar 100, velho. Mano. Ele vai remover, ele vai remover tudo. Ai, entrou, cara, aqui, cara, aqui, cara, aqui, cara, aqui. Me levantou, matou. Atrás aí, dá pra me levantar, me levanta aqui. Ok. Me levanta aqui. Atrás aonde? Não sei, velho. Só me levanta. Me dá uma seringada. Nossa, tá lagando muito. Meu Deus, mano. É... Admin... Mano, admin é buzzing oficial, cara. Isso não é motivo. Tenta achar center. Tenta achar center. Dá nota, dá nota, dá nota. Vamos colocar center aqui. Ah, cai. Mob. Matou. Caramba. Ele vem pelado, é filho. Como? Tá com um rocket incendiário nele, velho Mano, o ADM removeu minha base, tá, Chico Eu voltei, fui tomar banho, jantar, voltei A base sumiu, meu parça A base sumiu Que? Tá aqui, tá aqui No de tete, no de tete Nossa, mano, é foda essas coisas É, não tenho que comer mais Nossa, eu já tava pensando Nas coisas que eu ia fazer aqui, tá ligado Nossa, mano Mano Meu Deus, o cara tá de hack ainda O cara tá de jitter, mano 5HS, eu morro Não, tira a print, tira a print Bote o log Eu também, levei só a head dele, velho Todo mundo morreu? Cansei Não é possível, cara Mano, não pode isso, velho Não pode, mano A face point vai ter que responder muito direito por isso Eles não tem direito de fazer isso, tá ligado Mano, ele tem que responder, velho Não pode, velho Foda-se O server é oficial O servidor é oficial Não é, mas é oficial Mas não é da face point Mano, mas que A face point, a partir do momento que é oficial Quem responde pelo oficial é ela, cara Que é responsável, não tem? Não, o face point é frustrado O servidor foi da face point Quem responde era face point Mas hoje o servidor tá frustrado Quem responde é a face point Mano, o cara O cara deletou a base Porque ele não foi com a cara de vocês Tipo, não tem sentido, velho Não, é a vida, porra A DM Abuse era isso Nossa, mano A DM Abuse é até em oficial, cara Vai tomar no cu, mano É possível, cara Eu não tô acreditando até agora, mano Que a DM removeu a nossa base Cara, o que que dá pra fazer, ó Ou vai pra o... Pro se forso da field, cara Da field tem nego que joga com o VARP lá, cara A field dá pra ir pro face point, mano A face point... Tá zoado Mano Cê é louco, velho Não, eu vou mostrar pra vocês, velho Eu vou mandar um vídeo pra vocês O que aconteceu com a nossa base, velho É que no Muzi acontece a mesma coisa Terando ou não Me explica, me explica Me explica Mano, eu não Não tô conseguindo assimilar as coisas, velho Ele pegou a conta Ele pegou a conta banida de 10 anos atrás do cara E... E baniu a gente É isso Tipo, ah, vou lá fuder a base desse estilo da puta Porque eles estão acabando com os players do meu server Ipá, já era Um balde pólvora fora, tá ligado? O médium tem quantas? 170 Dá pra startar lá essa semana Farmando VP, tá ligado? E no próximo wipe Mas é... Semanal? Deve ser Médium? Médium? Médium não Médium não Médium acho que é 159 159 Mano E a VP é 2 meses Não, é 1 mês, velho É de 2? Eu acho que o oficial vai salvar, cara Então vem aqui, ó Abuse Acho que é 1 mês o médium, velho Deixa eu ver aqui Acho que é o do ODD Que é 2 ou 3 meses Por isso que eu falo pra vocês Não usem cheats, galera Já tá meio tempo, tá meio Mano, mano Rap, não Só pra concluir esse bagulho do cheats, cara Meu Deus No CSGO, cara Você jogar HVH, cara Dá mais coisa do que você ficar jogando um random, né Titano, que nem um Tardado Ou jogando um mongol Você vai jogar HVH, cara Você ganha um hack permanente de 400 conto Você vende por 300, cara Não por nada, tá ligado? Só porque você mexeu o mouse e apertou WSD Me manda o vídeo do Abase sumindo Tem que gravar O menor que é o mustafish.com médio entre esses Alguém gravou É mole, mano Eu tenho o pago na minha internet amanhã Mano, é mole, velho Até no oficial, cara Tem a Buse, mano Que porra é essa, velho Eu não tô acreditando nessas paradas, mano Ele pega a conta do cara Alguma outra conta do cara Que não tem nada a ver com a conta atual dele E da banda do cara, tá ligado? Mano, tem Reddit também, velho Mano, tem Reddit também, velho Cara, Reddit é um cocô, velho Moral Utopia Ah Ah, passar a calma, velho Eu vou passar a calma pra vocês, velho É melhor a gente ir pra um BRzinho até o próximo live, mano BRzinho, máximo 3, mano Você acabou de tomar, os ADM, acabou de remover a base que é pra ir server gringo, cara Não, BR É um BR, cara Piora ainda Piora ainda, mais ou menos Se for pra jogar server BR, eu desinstalo, velho Nada, velho Vai lá jogando BRzinho lá no São Paulo BR, sempre no máximo 5, 6, porra Por isso não vai pro São Paulo, cara É 3 o máximo agora O São Paulo é 6, não tem como não É 3 agora, virou facepunch São Paulo Não, tá com um nick facepunch ali Não, não virou oficial, não Vai demorar muito pra virar oficial, velho Facepoint São Paulo, máximo 3 Não, esse é novo Cara, o médium 3 é uma boa, né É pra DM na base, filha da puta aí, velho Não, mano, é muito lixo isso Ele baniu, ele tirou o cara do clã Que não, tipo, o cara Em vez de ele tirar só o cara e fazer Não, vai ficar sem o cara Beleza, né, mano Mas não, ele foi lá e destruiu a base, velho Mano, que direito que o cara tem que destruir a base Ele tá achando que é só o cara lá que farmou, caralho Filho da puta, mano Filho da puta, mano Filho da puta Filho da puta Filho da puta Filho da puta Mano, a gente ia dominar esse server, tá ligado? Aí já tava dominando o bagulho, velho Mas tinha puta É, velho, nós ia fazer um puto de um raid foda de madrugada, eu ia virar, mano. Aí não, eu volto do meu banho aqui e logo, cadê a porra da base? Cadê a base, mano? Ô puta que pariu, mano. É foda, moleque, é foda. Enquanto isso, eu abri o forte vai... Ô, o Rustaf de 3 lá, o Median 3 tá com 240 ping, então... Agora, o 1, o 2, tá de boa. Eu acho que o servidor de o Muzi, o Median 3 lá, acho que ele é... ...está no São Paulo e todo mundo daqui que tá, foda-se, que é 6, todo mundo que tá aqui, entrar e fazer um abraço no jogo, foda-se. Ah, eu vou te cobrir na hora, senão vai perder tempo, mais fácil começar na oficina. É, vamo, né, vamo, sei lá, c... ...e ele se decide aí qual server que vai entrar. Ó, temos 3 opções. Temos Rustafield, Median 3, temos... ...Campus e Cipante 2, Rustopia. Cara, Rustopia lembra Rustralazer. Rustralazer me lembra de minha Bose. Tem o Long e tem o Meng. Puta que pariu, nós evobando oficial, eu não... ...vamo entrar no Raps. Esse Meng, não, Raps, velho. Não. Tem que ser, tem que pensar no Raps. Esse Rustopia Long parece que tá bom, 170 pessoas... ...e o Tupi é banning, acho que é o Rustopia é banning, acho que é o Rustopia é banning. Isso. Porra, é também. Eu vou jogar meu Transformers, quando vocês decidirem isso, vocês sabem. Transformers? Acho que médio, acho que é o... Facepunt, mano. Foi lá, né, começava no Facepunt ali, ó. ...130 cabeça pra informar uns bagulhos e sair pra guerra. É que é muito rápido, velho. É muito cheat. Mano, mas tá bem arcaindo todo servidor, velho. Não, mas o... Ah, vai ser errado. Esse Forte Ninguém vai ligar. Não, podia ter um Barrinzinho da EX, né? Igual aquele que a gente tava lá, mano. Só que sem os Raps. Ué, então tem o Rust... o Barrin lá, ou...? É, quem anima aí pro Rust da Preja ou Barrin aí, pra deixar no Barrin. Ah, vamos pro médio, então. Se for pra Barrin, vamos pro médio, velho. Tá, mano, mas tem que pensar que nem todo mundo tem FPS também, cara. É. Mas aí... O Muse lá, pra mim, joga 30 FPS. O Muse nem adianta, cara. O ADM de lá não é coisa desse... Os Travados aqui, cara. Ah, o de Mid eu mude, eu joguei vários. Eu também, cara. Ah... Uma vez tava no clã da Maurin lá, o... O Kigo entrou com uma conta lá que ele tinha banho no Tracu. Foi banho e... Deletaram na base, né? Foi... O Kigo? Ah, o que traiu nós lá. O Iago que traiu nós, mano. Te criou a boa nossa base. Nossa, o Kigo, mano. Aquele filha da puta. Tomara que morra aquele moleque, velho. Ainda por nada não. Nada pessoal. O Kigo, o Kigo na casa. Ficou no horolade, enfim. Tem banho em 500 contas. Não, nada pessoal contra o moleque. Só que ele morra, só. Tipo, nada pessoal. E um estopiamento? 190 pessoas, 144 de ping. Parece... 10 regras da primeira então, uma estopia. Não sei, deixa eu ver na interagem. Não tem no site não. Deixa eu ver, vocês estão conseguindo assistir então? Se liga, esse projeto é de base. Cara, eu levei... O ADM desmanchou... Não, banido não, velho. É oficial, tá ligado? Levou bão os cara aí. Aí o ADM deficiente, né? Filho da puta. Foi lá e... Destruiu a base como se só os caras jogassem no server, tá ligado? Ele esqueceu completamente que tem mais players no server. Além dos caras, velho. É foda isso daí, mano. É foda. Cheio de choro. Nossa, ainda bem que eu nem estresso porque eu não tava aqui. Se eu tivesse aqui na hora, eu ia ter tomado ban, mano. Ia ter tomado ban, na moral, velho. Não, se eu tô chamando de mint preto, eu não banho os caras. Não vira nada, não vira nada. Eu ia ter tomado ban, mano, por ter ofendido a DM, velho. Mas é que é um projeto de bar de strip que eu tenho no rush, se liga. Olha isso aqui, boazão. Não ganho. Olha a live aí que vai. Vou tentar upar o vídeo aqui, velho. Ó, se liga, galera. Que foda que vai ficar. Ó, se liga, galera. Sim, mas não. Banido... Não, né? Mas a gente foi expulso do bagulho. Tomar no cu, velho. Que ódio, mano. Foi banido do seu vendedor. Não banido da Steam, velho. Nossa, se eu levasse ban, vá que a face punch ia tomar um processo. Na moral, mano. Tá louco? Que que eu tenho? Mano, não pode isso daí, velho. Tu que ia tomar um processo. Ia tomar um processo por quê? A gente fica doido pra provar pros caras que estão fazendo algo, que fez, eles inventam E eu faço live 24 horas, mano. Tem todas as lives aqui pra comprovar. É, não adianta. Os caras tem dinheiro, fi. Dinheiro move tudo, velho. Isso é louco, mano. E é da regra do servidor deles, já, né? Regra de retomar. Quem quiser jogar, joga. Quem não quiser não joga, joga. Tipo, tá na regra. Esse punch não pode fazer muita coisa. Só se eles abusarem, tipo, da item. Mas colocar regra nisso, pode colocar. Preza de merda, mano. Ó, velho. Se abrisse um Rustafi de São Paulo, velho. É só uma merda aí. É o mais louco que tinha, fi. Ixi, fi. Vai ser macro pra tudo que é mal. Só ia ver as AK tirando o reto a 500 metros, fi. É, cão face punch. Eu já joguei no cão face punch. Cheater, mano. Eu já joguei. Imagina abrir o BR, oficial BR, fi. Só nem cara de AK tirando o reto, fi. E a briga no chat quer dar... Te matei, lixo. Nem clica, não dá mentira. A te raidei, pau no cu, não sei o que. Nossa, os caras iam brigar muito de control no chat, fi. Tem mais chat que PVP. Verdade, mano. Pra onde nós vamos? Agora somos... 20 pessoas de brigada. Todos os brigados. Nossa, mano. Como é que eu lava num Rustafi de dominado? E ainda aqueles PVP de Zerg, tá ligado? O cara pelado, o cara tava cá no chão, saia correndo. O cara foi... O pior que o Rustafi é o que mais tem essa porra, véi. Então... O bagulho, né? Cada um fazia um um por dois de madeira, tá ligado? Pra não tomar raid. O cara olha ali, tem vontade aí, né? A não ser que ele seja cuzão igual nós, né, véi? Não com isso. Eu tenho que esperar um ano pra tentar entrar lá. Eu tenho que esperar um ano pra tentar entrar lá. Tem que esperar outro, vai faltar pra levar um ano. Jogar com o Xuxi é isso que acontece Eu não fui banir não, você não pode enxergar Tá certo, tô zoando Mas o NH foi naquela época do Xuxi Eu sei, eu não fui banir não Esse aqui vai ser o cabaré que eu vou fazer no oficial Vocês vão ver onde eu vou fazer esse cabaré no oficial Prostituir o Rick lá ali Fala mesmo, Hunter Como é que coloca uma fundação alta nesse negócio aí Hã? Como é que coloca uma fundação alta nesse problema aí Esse problema Como é que faz o quê? Fundação alta Fundação alta Acho que cê tem que segurar Cê clica e segura, cê clica e segura Mas ela tem que tá aqui ó, nesse nível aqui ó, o Ralph Tá vendo? Cê pode colocar ela alta Cê pode colocar abaixo ó É, cinco bolas já Fortify, cinco reais eu acho Tá cinco reais agora? Tu acha que nem dois reais? Que? Não dá pra mim ainda Entendi não Vai chamar The Brazilians Cabaré Tá mandando onde isso aí alfinete? Cara, eu tô streamando aqui Eu fiz um projeto de Cabaré Olha aí, cê vê que massa que ficou Agora vamos fazer por dentro dele aqui né, lógico Por dentro dele mano, vai ter que ter uns negocinhos show né, tipo assim uma Vou colocar Vou colocar aqui umas iluminaçãozinha aqui assim É que não tem, ainda não tem aqueles componentes eletrônicos pra colocar aqui véi Senão eu ia colocar tipo um negócio rodando, tipo vermelho Daqui a pouco eu volto aí Ok Ah, acho que hoje é ninguém starting É, isso é f*** Ah mano, dá pra estar assim véi Ah, energia Ele é de que vai ficar aqui Team 432 Segunda-feira Segunda-feira já Sábado já farmando logo, já farmando véi Ah, só não pode inventar de querer ir pra server a mais que quinzenau Quinzenau é o massa Obrigado Vai que isso é louco Aí Bozo, olha que massa Olha as cadeira Bozo, olha as cadeira Bozo Olha as cadeira Bozo As plateia Aqui vai ficar os strippers, se liga Pô tá passando não Olha só mano, vai ficar os strippers aqui Aí stripper vai ser o Rick Foi mal Rick, tem que ser alguém véi Vai ser o Rick por enquanto Ô Bozo Aí o cara vem aqui ó Ele vai deixar a cartinha dele aqui assim ó Aí eu tô pensando em fazer um cofre aqui dentro, tá ligado? Tipo, o cara entra só pelado Então, decidi qual server que vamos, cara Olha aí véi Caralho, desanimei véi Não, na moral, acho que todo mundo desanimou véi Depois disso aí Relaxa véi, bora alugar no servidor aí Procurar uma base do Zerg Que desistiu do servidor Achar 3 baú de carro e é isso Entra no server já Vai ficar ver Uma vena achou véi 3 baú de M9 2 Do Zerg do túnel Abandonou Eu fiquei até 11 horas da manhã, cara Não, então mano, exatamente véi Eles não levam em consideração o tempo dos outros, tá ligado? É Pô, se os cara fosse cheater mano Eu já tinha quitado véi Mas não são, então não tem pra que véi Ah, os cara tem banho em outra conta né Caralho mano, os cara tentam Tem preconceito com o rack Por causa de CS Tipo um jogo que é lotado de hack véi Tipo, você entra numa sala assim Você limpo Você limpo Você mata 4 bonecos O cara do outro time já vem olhando pra baixo e rodando O que que você vai fazer? Você vai falar Não dá pra colocar a escada pra bater Vou jogar o jogo Vou jogar legit aqui Ah, eu já reiniciava o jogo E já voltava Mirado pra baixo e falava Vem Vem pau no cu Vamo ver, o meu é pago Já ia varando aquelas puta Paredes grossonas E só ia o crackitando Sabe qual que é a fita? Começar no lugar de dia Aqui ó, vai ter uma lojinha pra vender comida mano Se liga no bagulho mano Aqui é muita criatividade, tá ligado? O alfinete nunca foi num cabarelo Ele acha que tem cadeira Não, mas isso aqui vai ser um par de strip Cala a boca mano Se liga parça, se liga É rush isso aqui mano Não é vida real caralho Se liga no bagulho Rick Vai ficar muito foda mano Você vai rachar Você vai rachar Se liga É tipo um cinema mano Tá mais pra cinema do que que aparece Essa porra aqui Ah tá Como é que vira velho É que é isso aqui Se liga mano Um lado vai vender comida Outro também Os caras vão ficar aqui E a gente vai ac... O Rick no caso Vai fazer a cena aqui Enxustar mano Olha nada a ver O bagulho Nossa mano Olha que brisa velho Eu acho que o Fortnite mano Eu tenho uma ideia muito brisa mano Tem que todo mundo baixar Fortnite E jogar Fortnite Pode ser velho Tô zoando O Fortnite é da hora Verdade Eu tenho que jogar Eu nem entrei no Atlas hoje Vou entrar lá depois Pra ver como é que tá Que porra é essa? Que? Nossa juro mano Tô com vontade de chorar velho Chora não mano Chora não Chora não Chora não velho Já tô acostumado já com essas porra Mano Mano Resumindo ó Que que tem pra gente jogar aí? Que que tem pra gente jogar aí? Que tem? Ust O que que eu pensei em colocar também ó? Pode ser velho de outra server Partiu Só se liga no que eu pensei em colocar bossa Mano Será que o Masba vai ficar muito puto? Aquele lugar Quem? Quem? O Martini vai ficar puto Sim é o Masba e o Martini Eu poderia falar assim Caveirinha Caveirinha a Alder ficou de madrugada raidando com os moleques Nossa vai ficar putagem Cê é louco, mano, para, velho, eu vou chorar também, vai para com isso aí, velho, você vai ficar jogando a CS aí. Ô, não, na moral, para com essa print pra assustar ele, tá ligado, essa print da base aberta. Cara, acho que o esquema é achar um joguinho frio aqui, vamos jogar junto, dá risada, cara. Ah, o que é esse jogo aqui, é legal, esse jogo aqui, será? Eu tinha um jogo que era mó da hora, cara, que cê ficava desenhando e os caras tinham que adivinhar o que que era. Ah, não, é a guardia, é a guardia, caramba, foda essa porra. Não era a guardia ou não, a guardia é a daniela, cara. É a guardia. Ah, mulher, eles derrubaram nós, vai se levantar o dobro de força. E aí, vamos dar a DDS naquele server. Tá ligado? Tá ligado, já cheguei em ponto a DDS no server. Ah, agora não é canto, depois não é canto. Acharam que eu estava derrotado? Eu estava errando. Ô, cala a boca, Rick, eu vou chorar, mano. Se liga, mano. Pode falar, molecada, qual que é a nota que cês dão com esse negocinho aqui de luxo? Zero, né, mano? Cala a sua boca, Rick. Ok. A cobra comeu um tatu. Quinze de cada lado? É, quinze de cada lado. Quinze cadeiras de cada lado, ó. O bagulho é de copo, velho. Ai. De vagabundo. Cachorro. Envergonha. Esse álbum online aqui, cês não anima a jogar não, mano? Pra gente, é da horinha, velho. É maneirinho, mano. Isso eu pego o challenge no LOL. Se liga, olha a ideia que eu tenho aqui, velho. O cara vai chegar, ele vai comprar ingresso aqui, tá ligado? Um papelzinho, ele vai pagar cinco scrapes só. Ingresso? É, um ingressinho de cinco scrapes. Tem quinze lugares aí. Faz aí a conta aí, vai dar... Vai dar cento e cinquenta scrapes no total, mano, né? Vai ganhar. Se lotar, é claro. Nunca vi um cara mais Disney. Mano, tá madrugada, velho. Nós tomamos um buzz. Cê acha que eu vou jogar? Ah, mano, se foda, velho. Pô, vamos criar uma conta num jogo falido, cara. Hush! Se tem tempo de perder. Mais que isso. Mais que isso. Eu perdi 11 horas da minha vida ontem. Até as 11. Perdi, mas não vai ficar. Vamos jogar CA, cara. Quem anima? Amanhã na escola não há aí e bagaços. Tá bom, tudo bem? Ó, eu tô pensando em colocar aqui, ó. Camarote. Eu tô pensando em dar tempo de russe, velho. O que é nisso? É sério, velho. Deu uma enjoada, mano. Ainda mais com essa agora. É só ter a dele daqui a pouco. Não, depois dessa daí. Você lembra que tem wipe aí e digi, velho. É, mas vai jogar onde? Próximo wipe. É, algum canto, velho. O que não falta é servidor. Você já viu no servidor do Steve? Cala porra lá, tem 200 slots. O bagulho fica com 250. É 2x, né? É um server 2x, mano. É um server 2x, tipo. É um server muito bom. Tipo, ele é o top do moda, gente. Tipo, ele é o melhor server que tem. É 2x, mas é stack vanilla. Mas, tipo, é praticamente possível de entrar. Você só entra se você quiser ver. Mano, passou de 1x a vanilla, parça. Não tem. Passou de 1x a vanilla? Ahn? Passou, mano. Qualquer coisa acima do normal já é... Né, vanilla? Mais 2x é da hora, cara. É difícil. Tem um aqui, ó. Esse aqui é seu de luxo. Ó, mix TV ainda. Olha aí, ó. Tem o Steve e 2x, mão dele. Ele é wipe a toda segunda e ele é vanilla. Ai, caralho, mano. Eu vou entrar. Deixa eu ver, mano. Que foda, véi, que ficou. Cara, eu acho que eu vou jogar esse Albion Online, hein? Caralho. É uma bosta, mano. O joguinho lançou 2007, 2010. Eu tô com baixa xixi. Eu tô com baixa na aqui, dó. É só rádio. Nem sabe. Albion, pesquisei. Eu tô mobando. Eu tô mobando. Eu já vi que o cara vacilou, mano. Mas eu vi esse cara. Tem vídeo de 2010 no YouTube desse jogo já, mano. É, o Rush. O Rush tem o quê? 2012, porra. 13. Eu acho que foi 13, não foi não? Não, eu já tá lido. Imagina Albion Online. É só hype que os caras tão fazendo agora pra jogar. Tá baixando o Combat Charms, ou? Ah, eu também tenho vontade de baixar o Combat Charms pra jogar Sheeter, dói, véi. Vamos, vamos, bora. É, a gente faz um. Eu tenho vontade de jogar o Combat Charms pra usar um Sheeter, mano. Ninguém adianta isso, aquela porra. Eu vou tomar ban lá, hein, ô. Ô, Rick. Você tem a C lá também, viado? Ah, é só eu que tomei ban. É só eu que tomei ban. Os caras tão pesando, Rick. É só eu que tomei ban, filho. Três malucos tomou jogo. É só triste, cara. Para, mano. Para que eu vou chorar, véi. Nossa, eu tenho tempo um pano oficial, tá ligado? Já possui uma conta? Baixa e joga agora. Só se liga, mano. Ó, deixa eu ver. Ó. Ó, olha isso aqui. Tem um aqui, ó. É 2x, né, banheiro. Peraí, vamos baixar o Matgirl só pra dar uma zoada aí. Ah, LOL, véi. Porra de LOL, mano. Vai ter uma banha lá também. Os script lá também, tá ligado? Tá ligado, mano. Peraí, a conta da badona, hein. Mó cheia dos sprint e o cara tomando ban, véi. Pô, não existe um webcheats mais não, mano? Não, véi. Eu acho que não. Tá procurando, já. É GBcheats, mano. É GB? Banda da GB. É... A UAUHACK também, isso, mano? UAUZACK? Tá um download hack aí, filho. Ó, galera, vocês que estão assistindo aí a live aí, vocês... Vai pegar logo um troja já, não bagulho. Vai pegar logo um troja, gente. Ô, mal, mal. Só se liga da parada, ó. Aqui vai ser a fileira 1, né? Fileira 2, fileira 3. Aí aqui é o camarote, ó. Aí o cara sobe, ó, camarote. VAI! Quem comprar camarote vai ter acesso a esses bolzinhos, vai ter comida especial. Vamos jogar Warface, mano? Warface é mais da hora, véi. É só pra zoar. Joguei esse jogo aqui, acho que uns 7 anos na minha vida. O seu, o Combat Armies? Se você for ruim que nem no CS, você é ruim, tá aí, cara? Porra. Teve um dia que eu loguei pra jogar com o Abaddon CS, tá ligado, mano? Não, sou águia, prata, não sei o quê. Fala um monte, fala lá, x1, quase matava ele toda hora, véi. Teu 15 horas de CS. Mano, como que chama o site lá, Abaddon? Não, não vai usar hack, não, cara. Vai baixar troja, cara. Ó, hack para... Combat Armies 2019 atualizado. Caralho, mano, os caras tá pesquisando mesmo, bagulho. Ai, mostra o UAU. Isso aqui é o UAU, sabe? Ó, galera, eu tava pensando em colocar essas luzinhas aqui, ó, pra chamar atenção também, ó. Mano, essa galera da palavra é doente, mano. Cala a boca. É nada, é porque eu ia terminar a live dele ali e ver o último. Não, é porque eu tava com essa ideia na cabeça, tá ligado? Já faz um tempo já de colocar, só de sacanagem, mano. Só pra encher o saco, meu. Aí eu comentei com os caras. Aí eu falei que ia mostrar no Fortify depois. Cara, tem outro oficial, mano, mas... Mano, começar o oficial agora, mano. Duas horas da madrugada, velho. Ninguém quer, tá ligado, mano? É, aí que rende, mano. Você começa hoje? Rende o quê, Rick? Que que rende? É, na hora que os caras... 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 Na hora que os caras de grande ver... Tipo o nego saindo da base, já... É, os caras pra amarrar, ele não. É, nada. Amanhã... Amanhã nós fingem que é dia de wipe. Só que o servidor é modificado, entendeu? Os servidores agora tem boot de AK full game. Andando um poqueteiro nas costas, velho. Nada acontece, velho. Nasce na praia e vai. O nego de AK e no de crossbow, velho. Fogo. Ó, vou colocar o nome desse aqui de teatro. Não, não. Eu tô suave, velho. Eu não vou ficar dando a vida de novo, não. Madrugando... Tá louco. Não, nem faz isso, não. Eu não vou jogar um 2x, cara. Um 2x eu sou a mínima, velho. E joga Minecraft, ó os caras. Minecraft é na hora. Os caras joga... Ó, o pior é que eu joguei Minecraft, tipo, aí nem um ano atrás, velho. Eu joguei com os caras, né, baixou de sacanagem pra ver como que tava. Nossa, eu rachava, mano. Eu rachava com o Minecraft, velho. Esses dias a gente baixou, eu e os amigos meus, cara. Que jogou, tipo, quando a gente era mó pequenininho, né, cara. Nossa, jogava Minecraft já tinha 10 anos, né. Eu falei, caralho, velho, gente, você não pode jogar, mano. É, né, mano? Você percebe que você é um bosta quando você dava vida num joguinho desse, velho. Eu sei como você se sente, amiga. Ixi, achei, Abadão. Vai ver o próprio, Sophie. Tô abrindo o rush aqui pra fazer esse teatro no rush. Acabar. 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 Tomar banda tweet, tá ligado? Tá ligado? Daqui a pouco eu não ia rompando a tweet, já pensou que... Ao vivo. É, envolvimento com o cheater, tá ligado? Forou um rush tralad, velho. Que loucura. Aí foi um ADM da rush tralad que te denunciou, cara. Aí o Afrante se mata, eu fui tomar banda tweet. Vai matar ao vivo. Dezembro de 2018, cara. Puta, vai entrar, vai tomar chefe, vai tomar ban automático, fi, se eu usasse ele. Fala um server de construção aí, velho, pra eu entrar aqui e testar essa porra. Não, não, na moral mesmo, fala um server de construção. Esse é o T-Hangout. Hangout? É com H ou com R? Eu tô baixando o Combat Charms, cara. O Hangout é com H ou com R? H. Parabéns. Caralho, velho, eu entrei... Não, porque... Caralho, eu entrei nesse server não. Fala pra mim como é que escreve o Hangout aí, velho. Nossa senhora. Porque eu não lembro... Faz a creative na aba e procura... Coloca build, cara. Só se coloca build lá embaixo. 4 do 11. Ah, só tem shit bosta nesse jogo, cara. É, mal, mal. Na live não pode, mano. Na live não pode, mas nada fala lá no... Eu não sei nada que diz lá no YouTube, lá. Eu posso colocar um aviso de margem de 18, aí pode. Cadê? Tem um amigo meu. Um amigo que... Um amigo que... Tá vendo? Um amigo. Um amigo. Eita porra, lá o avaixo do cara detectando o cheater já Só o trojão, tá ligado? Só o trojão Ai, cara Baixa a raiva que vem 50 triagens Fiz um, abadão Abriu antiviso, baixei ainda não Não tem nenhum atualizado aqui não, cachorro Se eu achar, vou baixar mesmo, foda-se Casal discorda Acabar com a madrugada de todo mundo Que não devem ir com a boca nossa Anki no shits No shits, ah, eu usava isso daí Alguém tem Apex aí pra jogar? Eu tenho Apex, mano Mas eu não posso fazer lives no Apex Será que não tem mais cheat pra combatir armas, cara? Acho que não, velho O jogo já morreu também, faz 3 anos É só abadão pra jogar, meu irmão Que nem o PB, antigamente tinha 40 ataques pro PB Hoje em dia, se tiver um é muito Lembro da época do Point Bad Off, viu? Passando SBT a reportagem Ô Tachico, se for pode tirar PVP Eu entro no PRzinho, faço um arco Eu vou matar NigoFu de AK, caralho Os caras não cliquem? Nossa, mano Pior que isso daí Acabou com a gente, né, velho Acho que ninguém esperava Que isso fosse acontecer conosco Não consegui nem aprender Eu fui sem, velho Eu quase chorei Na hora que eu entrei E vi a base sumida Aí alguém falou no chat Ah, vai, se move aí Não sei o que Eu cheguei bem na hora que falaram, mano Na hora que eu entrei Eu olhei pra um lado Eu olhei pra outro E caralho O que aconteceu aqui, mano Aí Tipo, mano Não tem Não tem sentido, velho Não tem nexo Eu, peraí Deixa eu ver se dá pra mandar print lá na Na Twitch Que eu vou mandar as prints da base Nossa, largou meu PC, cara Só posso Esse jogo inútil Só se liga aí Cancelei o jogo inútil A tela tá piscando, cara Pô, meu já foi Começar o jogo Não vou jogar essa porra, não Não tem nem cheat Essa bosta Nem é cheat Como assim, cara? Que que é aquele Rully 2 do EA Que que tá lá Que que é aquilo ali, Rick Você que levou Eu vou fazer um hotel despelado também, mano Nossa Ô, Bozo Tô com uma ideia de fazer chalé de peladinho, mano Na moral Os caras chegam e passam Pagando um caro de enxofre no dia Tá ligado? Só pra usar o chalézinho Com as fornalinhas Os balzinhos Mano, ia rachar, velho Mano, se der pra fazer Vai ser engraçado, velho Aí você paga pra usar a mesa de pesquisa Manda, manja, gozo Aham Com a mesa de pesquisa Mesa de trabalho vai ser pública Mas a mesa de pesquisa Vai ter que pagar pra usar Senão Não dá, né? Que louco Resources Cadê madeira? Eu vou jogar um PvP no combate tag Já que vocês não acham Se deu pra jogar Pô, peguei aqui A vanilla build server Vai tomando cook Vanilla build server Eu quero é molde Tá de sacanagem Achei outra aqui Tô entrando Só se liga aí, ô Mau Mau Vai ficar foda Vai ficar foda Que aqui vai ter como colocar Os bagulho eletrônico Tá ligado, Mau Mau? Ah, que bosta Ah, que bosta Algo Tá Livou ban? Não Já gostava desse Ah tá Pensei que já tinha levado Esse joguinho aí pra dar ban Sabe quando sai a atualização Aqueles fãs Vão logo dentro de xixi Parece crossfire, velho É um tempo que eu joguei com... O PB só tomava banca da atualização Se não podia estar à vontade O point blank era horrível, velho Nossa As armas já vem tudo equipada no céu Hoje em dia O Nubinho... É uma época do PB, mano Eu estava pra caralho, mano E não tinha dinheiro pra comprar o point bed, mano O point bed era riqueza na época Ninguém chamava O Bozo, o cara falou pra eu fazer um circo pra tu, mano Vai deixar, velho O que que você falou pra esses caras agora? Deixa aí Deixa não, Bozo, que isso? Pega pra ele ir dormir, filho Vai dormir Oh, Hunter Quanto saiu já? Só pra ele falar uma coisa, filho Pestinho tá bonito, hein, cara Pestinho? Uhum Tá, maravilha Da outra, você conta? Fala Hã? É essa aí que eu adicionei essa agora Por que tá bonita? Nível zero, cara Hã? Ele não pode nem adicionar nego, filho Tem que mandar solicitação pra ele Nossa, a minha tá no nível 10 Eu nem sei como o Q pra level Ele ganhou o rush Por isso que ele não consegue, velho Ele tem o rush e ganhou Ah, mano, que se foda esse inf Eu vou passar merda, não Perca de tempo Não dá nada que preste É isso que eu vico pensando, velho Que que dá o paixinho? Tipo, um descontinho Tem um gringo lá, filho da puta Tem Steam quase level 5 mil, fi Mentira, mano Tem um gringo Tem quase 5 mil de level no Steam E eu sou mó humildão aqui com o meu level 10? Mas o cara gastou acho que mais de 2 milhões Saem dinheiro no Steam pra poupar aquela bosta Cara, eu tô baixando esse Albion aqui, velho O pior não é nem o paixinho É ficar abrindo as insignia pra ganhar XP, velho Tipo, comprar Comprar quê? Comprar quê? Então, mas tipo, troca por as insignia Tem que ficar abrindo insignia por insignia, mano É muito trabalho, velho Ah, se o cara tem dinheiro pra fazer o bagulho rapidão, velho Eu tô no nível 40 aqui Quero botar até o 80 só Ah, quero botar até o 100 em cima Sei lá, é muita grana É, 10 conto, velho 10 conto e dois níveis até o 60, mais ou menos Depois vai ficar mais eficiente O Danilo Gentili foi preso Foi nada Foi É mesmo? Foi, velho Não viu, não Viu, não Eu não, Danilo Gentili Hashtag Danilo Livre Cê é louco, Mau Mau 13 anos de Steam tomando seu cu, hein, mano Que que cê fica fazendo em sua vida, velho Pô, e esse Atlas aqui, rapaziada Tá 30 real, viado O Atlas é da hora, hein, mano Eu tenho ele baixado aqui Eu vou jogar lá daqui a pouco Quantas horas tem de Atlas? Ah, eu acho que eu tô com 200 já, mano Mas isso é tipo Tem que montar o barco É, da hora, mano Eu gostei, eu gostei, velho Fala pra você Eu achei ele melhor do que Ark Ark pra mim é uma bosta, mano O Atlas não perdeu a essência dele, mano O Ark perdeu, né O Atlas tem coisa pra caramba, mano Pra você fazer Manja? Cê tem boss, mano Cê tem que pegar moeda Comprar dragão Pra derrotar os boss mais foda Mano, eu dei sorte, velho 50 peladinho, velho Me chamaram pro time Tô mandando coisas aqui pra matar os caras Me deram lança Tô andando aqui, velho Os caras Qual serve? 12 e 10 Eu fiz o Stamper gravando aí Eu e o Kokonute, certeza É, eu tô com isso Eu tô junto aqui No meus planinhos Os caras que faz isso Eu laço o Stamper é o Kokonute Tem uma O do Kokonute tinha Tinha uns 40 pelado com eles Foram os caras de AK de lança, filho Levaram os caras de AK tudo, velho Nossa, Mayf A gente nem pode atirar, mano Os pelados de estressar Na pedra era 30 lança na cara, velho Nossa, não tem como fugir, né mano O cara de AK, velho É legal ver o Lifestone O Lifestone Pra que vocês erguem peladinho Porque ele começa a gritar É, mas ele gritou ainda Acho que nem ele não Ele não gritou É, ele tá gritando Não é ele, então Não pare de gritar aqui, filho da puta, velho Deixa eu lembrar como que era Caramba Não tem VoIP no CA, cara Muito estranho Tiraram, velho Acho que nunca teve essa porra Teve, teve sim, tiraram Bem no início, gente Teve? Teve, bem no início Nossa, eu procurando uma bug ali É igual, é igual o Warface Tiraram do Warface também Porque brasileiro não respeita, né mano Os caras que tá foda-se Nossa, Warface é de jogo falido Ah, não é tanto não, bozão Joga muito bem Pô, mano, o Warface ele revolucionou, mano Na época que ele lançou, velho Lançou, todo mundo jogava Aquele esquema Só o bagulho nosso não jogava agora Aquele esquema do Warface Nenhum outro jogo tinha, mano Eu sou Apex Faz tempo que eu não jogo, hein, mano Apex Que legal, fi Passar a raiva Ah, não é não, mano Passar a raiva não, porque é isso Sei lá, mano, tem que ter muitos crostos, gente Tem que quebrar o colete Pra começar a dar dano, velho Faz sentido, né Não Pai, quando eu com colete nível 3 Tem que dar 30 tiros, fi É um peito só pra quebrar o colete Nossa, mano Tá travando o PC inteiro, velho Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar, velho Deixa eu abrir o Fortify Só pra ver como que tá essa parte aqui Que eu já tenho um branco Amanhã Amanhã vocês vão jogar oficial também Ah, cara, não sei Eu nem ia cortar meu cabelo, mano Eu tenho que ir agora, né, porque tô mobando, não tem onde jogar Só joga Mano, já faz mais de um mês Que eu tô... Nossa, tem cortar o cabelo Que que nem sobrevém Ô... Ôh... Ôh... ôh Hunter Tu lembra da nota grande? Não, mano, tem que cortar meu cabelo Amanhã, eu tô desde... desde... Mano, eu tô até hoje sem cortar o bagulho, velho É mentira, cara É mentira, cara Mas até hoje, mano, sem cortar porque eu fico enrolando, velho Mas tem um mês, velho Já vai, mano. Tô mal parecendo um mendigo aqui, velho É verdade, vocês tem PUBG aí? Eu tenho. Eu me inteiro. Eu tenho, mas não gosto não. Eu nunca tive vontade de jogar, cara. Não gosto não, né? Ô, louco, mentira, velho. Não fala isso, não. Nossa, eu já dou um lixo. Ah, que isso, amiguinho. Eu gostava de ver os vídeos só dos Tina, jogando em 300. Ô, Tina vai tomar no cu, mano. Os Tina são muito filha da puta, velho. Ah, mano, não é moral, cara. Cobra, meu Deus. Sou da horinha, viado. Não sei que gostei da música. Ninguém tem Age of Mipares aí, não? Eu tenho Age of Mipares. Alguém tem de fora, esse de fora, eu não vou jogar, mano. Eu tenho... Só tenho Rush, Euro Truck, Mercantileiro, Cubby e só Ash, velho. Ah, tem arma 3 também. Vocês tem Battlefield? Alô? Não tem nada. Tem origem só pra Apex, velho. Achei o melhor jogo aqui, na Origin já, foi o Apex, mano. Deixa eu ver como que tá no Fortify, essa parte. Melhor jogar o Fortnite, filho de espírito. Outro jogo que eu não acho graça também, velho. Eu sou bem bem em casa aqui. Nossa senhora, velho. Enche o saco pra baixar essa porra. Eu também, Mixon. Eu também. Eu sou idiota. Se tem um guarda-chuva, fica voando. Não, mano. Fica construindo lá, construindo a lâmpa. Vai se foder, mano. Construindo lá, um toque-o-tade, velho. É verdade, mano. Tem um pouco pra fim. É, você fica, é, o Fortnite é um bagulho muito escroto, mano. Não dá pra entender aquela merda. Não consegui não, rapaz. Mas é, os caras ficavam construindo rampinha lá. É, os caras de cadeira de roda, né? Ainda bem que, ainda bem que não tem cadeira de roda, né? Senão o Amorim tava fudido. Esse cara é muito cuzão, mano. Sei de nada, velho. Pô, o Hunter aí começou com essas paradas erradas. Tem que logar no e-mail pra cadastrar a casa. Já tô curto. E aí, cachorro, já fiz uma pontinha aqui. Albion Line. Completei meu registro. Só alegria agora, cachorro. Muito rolê pra você, Nick, na moral. Oi? O que? O que é? O que é? Albion Online. Mal, mal. Tem outros jogos aí que eu tenho, mas eu acho que não é por esse público aqui, manja? Acho que a galera não vai curtir os games que eu tenho. Teus amigos, meu... Hã? O que? Ah, mano. Eu jogo Watch. Vocês não gostam de Watch, né? Vocês não... Acho que nem jogam Watch. Watch é o League of Tanks, velho. Acho que vocês nem devem saber o que eu fiz. Conhece Watch, o Hunter, ou não? Fih, já dá uma escala na sua turma, fala. Fih, quem tá aqui comigo é porque gosta da minha life. Vou jogar o jogo que eu quero, só fô. Agora eu vou jogar Transformice. Vai lá, vai, Transformice. Aê, Lec, vou tirar um Char Feminino. Vocês estão aqui, ruiva? Ruiva. Ou morena? Ruiva. Tem que ser ruiva, né, mano? Só que você falou ruiva, eu vou colocar morena. Porra? Ó, a pele pele. Vou deixar ela bem escurona, Fih. Racista. Vou jogar o corpo. Cara, eu vou dar um K de dano no combate tag, Fih. Vou dar um K de dano na partida, velho. Cabelo branco, Fih. Char de fio dental. Ah, mori pro cara, mano. 900 de dano, velho. Filha... Uma polícia. Vou mandar no Discar de Epsense, não. Char, Char. Chama Mic Char. Depois dessa eu vou até sair aqui, o calor. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mal, mal. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui, hein. Já tem, cachorro. Alô, galera? Alô? Ah, estragou o serverzinho. Que que eu tenho que pegar nessa porra dessa ilha aqui desgraçada, véi? Que jogo cê tá jogando, véi? Albion Online. Que porra é essa, mano? Olha um joguinho louco aqui, véi, que eu vi que tava free. Eu falei, ah, da hora, mano. Vou jogar. PlayerChic. Ah, que beleza. PlayerChic. Dá nem pra testar o bagulho aqui. Nossa, a base caindo. Mandou o vídeo? Mandou. Mano. Ah, teve pau no... Filho da puta, véi. Olha o vídeo, molecada. Olha esse vídeo. Da base caindo. Nossa, é foda, mano. Tô travando um pouco, fi. O PC não é bom, não, fi. Amanhã eu fui agadar. Nossa, foi foda isso daí, mano. Acabou com a... Acabou com a... Mano, acho que acabou com a moral de todo mundo que tava, tá ligado? Ixi, filhão. Tô com um Kappa agora, cachorro. Pegar um Kappa bem louco aqui, fi. Vou jogar esse joguinho aí, mano. Como que é o nome? Albi Online. Albi? Mano, onde o alfinete? Peraí, Albi? Não achei não, velho. Albi, você mandou o vídeo aonde? Eu mandei no chat, chat, clã. Ele mandou no chat, clã e eu mandei na... Na live. Olha esse vídeo aí, Mau Mau. Fala pra mim se não é filha da puta, DMD, cê. Nossa, até eu quero ver agora. Eu não queria ver porque eu ia chorar, mas agora eu quero chorar. Mentira. Não, eu... Ah, agora... Agora, antigamente... Mano, o cara tava fazendo a base inteira de vocês, cara. Pico, esquiz, médio. Ah, de forma de madeira também, cara. Lembra a Rust. Thresh. 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 What the fuck, man? Thresh. 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 Eu nunca vi isso, um ADM fazer, cara. Mas vai ter que fazer esse plano. Já aconteceu uma vez. Tava... Não, ó. Não pode ir no Muse. Chefe, como se fala agora? Ele não pode. Ah, porque ele não pode. No Muse, no Rap, antigamente, eu já tomei ban. E meu time tinha a base toda. Eles não removeram. O time continuou jogando. Não removeram. Galera, eu vou no meu DS lá. Valeu aí, mano. Um abraço pra vocês. Amanhã eu tô de volta. É firmeza? Falou. Falou. Boa noite pra todo mundo aí. Nem se estresse com essas coisas, não. Que isso aí acontece, velho. Falou. E aí, Magu? Quer ver o vídeo do meu ban? Meu ban do... ADM me raidando no oficial. Demolindo minha base. Demoliu minha base, filho da puta, mano. Cadeirante. Mano, mas você ainda é nego usando porcaria não, velho? Não, é ADM. Que server cê tá? Hã? Que server cê tá? É... Acho que eu não assistia. Cê não tá afim de... Tá afim de jogar um pub, não? Cê tem pub? Eu não, pô. Eu ia te dar o pub, lembra, mano? É, mas eu... Eu quase tenho tempo, pô. Já chego tarde, velho. A academia tá me consumindo, velho. É o quê? A academia tá me consumindo, velho. Porra de academia. É, paixão, paixão, pô. Os cara tava com saudade de você na live, mano. Manda um abraço pra eles aí. Mentira. Tô falando pro seu, os cara perguntam cadê o Magu, mano. Os cara lá é mais da hora, joga pra eles, verdade, mano. Um monte de gente mandou pra mim, velho. Só faltou mandar no PV, tá ligado? Verdade, isso daí, né? Mentira não, mano. Pode perguntar aí pra galera que tá assistindo a minha live. Eu não sei se são esses, mas tem uns cara que podia jogar com você. Magu! Tá bom que eu saí fora. Não, não. Que isso, mano. Magu, eu tô fazendo um teatro aqui. Tipo um cabaré chiquérrimo, tá ligado? No server de build. Abre minha live e olha essa porra aqui, mano. Cê vai dar risada, velho. Eu tô só com uma tela, viu? Mano, eu tentei instalar um... Uma outra tela aqui. Sabe o que que dá? Ela fica dando no signal, tá ligado? É porque que tem que fazer o seguinte. Depois que tu ligar a outra tela, Tem que ir lá na propriedade do vídeo. Colocar... Estender. A opção 1 minuto 10 lá. Vai tá lá... Paisagem, não sei o que. Colocar... Estender. Estender, meter e vender o vídeo. Não, mas aí eu coloquei pra detectar outros monitores. Ela nem chega a detectar. Ela não chega a detectar? Não, dá no signal, tá ligado? Ele nem reconhece o bagulho. Mas cê tá usando... Tá ligando como? Me fala. Hã? Cê tá usando como? O quê? Cê tá usando como a... Tá ligando como as duas telas. Peraí, peraí, velho. O que que tá bugando aqui? Cara, eu coloquei aqui a tela normal. Tava usando normal. Manja, Mago. Então, mano. É... A minha, por exemplo, aqui. Ela vai identificar as três telas. Se ele dá as três na parte de vídeo. Quando eu ligo... O DGA. Ou... Só duas na parte de vídeo. Ela identifica duas. Porém, a outra. Mesmo sem identificar. Ela funciona. Eu coloco na propriedade do vídeo. Coloco lá. STD. Aí, as três viram imagens só. Só que quando tem que... Por exemplo, no DGA. Nesse caso. Aí, na hora que o papel do jogo. Só vai abrir duas. Porque eu preciso do acelerador. E o acelerador, ele é off. Então, se eu estiver usando as três no acelerador. Aí, as três vão abrir no acelerador. Agora, se eu estiver usando só duas. Ela vai abrir duas. Daqui fica o... É... O DGA. Ela vai abrir. Normal. Vai ficar o Windows. Não entendi, velho. É... Fala o seguinte. Amanhã... O que? A tela. Pode criar. É... Ó, mano. Olha aí, Magu. Pra você dar risada comigo. Você vai rir, mano. Você vai rir. Você tá ligado? Eu tenho uma ideia louca, né? Pro Rush, mano. Agora, eu tive uma ideia de fazer tipo um teatro cabaré. Tá ligado? Ó, mano. Magu... Magu... Magu aqui é chique. Tá ligado, Magu? É chique. Deixa eu mandar a minha live. Magu é chique, mano. Deixa eu ver, ó. Opa, por que que a tela... Mano, essa tela tá muito de sacanagem com a minha cara, velho. Ela fica apagando, velho. Sozinha. É, galera. Mas isso vai mudar, mano. Já tô pra colocar outro monitor aí pra parar com essa putaria, velho. Mandei aí pra tu, Magu. Caralho, viado. Só skin coloridona como assim? Só skin coloridona, né? Hum? Só skin coloridona, né? Tá exclusivamente. Apenas como coisas de skin aqui. Não, eu tô olhando, live aqui ó, copiar. Tá ali ó mano, ah no cschat, tá mandei aqui no cschat, pronto. Olha no chat do counter-strike. Essa que tá a sua foto? Uhum. É. Essa mesmo. O meu áudio? O louco, por que? O meu teste tá bem altão, lá na live tá bem baixinho mesmo, tá tipo que eu aumentei os meus volumes e tudo aqui vira pra baixo. O louco, mano, não era pra tá baixo assim não. Ah, só, pode ter que fazer uma parada pirotécnica, né? Fica vendo, fica vendo. Você vai dar risada, mano. Cadê? Aqui. Tá fazendo agora mesmo? Uhum. É mal, ó. Parece que não pega ali o aerogerador. Vamos ver aqui atrás se eu consigo colocar uma fundação. Puxar aqui ó, uma parede ó. coisa aqui já basta, já pra colocar. Já deu pra ajudar os moleque aqui quebrar uma parada aqui. Eu consigo ver depois? O que? O que é? Live? O que tu fez agora eu consigo ver depois? Já? Cês tão jogando BR? BR? É, cês tão jogando o que? Server BRzinho? Não sei, não sei. Eu entrei hoje nele. Os meninos que tão lá, o Patrop e o Arthur que tá mais tempo. Eu joguei nele hoje. Não sei se é CBR, mas é um modded, mas tá vazio, velho. Acho que não sei CBR, velho. Vê lá, mano. O fato é que já tem 10 players, velho. Dependendo do serverzinho, se o cara quiser, eu entro lá pra dar uma jogada, brincar um pouco com cês. Ah, lá tá meio zoado. Eu falei que os vídeos que eu salvava, eu já quis sair embora. Falou, cabrinho. Falou, viado. aqui, mano. Ó, mano. Aqui é ao vivo esse bagulho, ó. Mal, mal. Caralho, peraí. Fazer assim, ó. O que é que eu faço, mal, mal, ó. ... O que é que eu faço? Vamos lá. Nossa, o server está muito bugado, mau, mau. Ah, meu Deus, tela de novo. Vamos lá. 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 Rodrigo, você vai curtir essa parada aqui, mano. Nem fudendo. Olha isso, velho. Nossa, tá filé, velho. Olha isso aqui, mano. Olha essa fita. Não, isso aqui é, cara, isso aqui é um projeto de uma boate, mano. Você vai dar risada. Olha só. Cadê? Aqui, cadeira. Olha isso aqui, Rodrigo. Você vai rachar, mano. Acabei de fazer no Fortify pros caras verem. Rodrigo, você nem se liga, mano. Levamos o ban no oficial de admin Abuse, velho. Olha isso. Levamos não, né? Os caras levam o ban. Admin demoliu nossa base, mano. Admin funóia, velho. Achando que só os caras do lado... Só aqueles caras jogavam, né? Prejudicou o clã todo, mano. Cismou com o banco e os caras tem em outra conta lá não sei quanto tempo e... Bau, bau, feio. Foi todo mundo. Chegou lá, demoliu a base. Eu tava... Mano, eu tinha acabado de voltar do banho, velho. E aí, eu tinha acabado de voltar do banho. Olha isso aqui. Olha isso aqui, parça. Olha isso. Ah, meu Deus. Não, mano. Mas essa pinta aqui vai ficar da hora. Fica vendo, ó. Deixa aqui no construtor agora. Cadê? Construction. Ah, tem duas portas de garagem. Agora se vem aqui, ó. Tem que achar aqui onde tá esse bagulho, né, mano? Tá no itens. Ah, tá no itens. Rodrigo, isso aqui é tipo um cineminha. Só que para maiores de 18, se é que você me entende. No rush, moleque. No rush. Vou fazer essa bagaça aqui em algum server, mano. Você vai ver. Vou fazer essa porra aqui em algum server, mano. Você vai dar risada quando você ver. Mal, mal. Tá aí na live ainda? Ah. 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 e chega aqui rodrigo antes vai estar fechado né essa de trás aí você vem aqui tu vai comprar o ingressozinho vai ter por cinco scrap aí você vai acessar tu vai vir aqui ó deixa eu até colocar a numeração das poltronas vai dar risada velho vai ter a numeração aqui pá filé a manja aí você vem aqui mano senta na cadeirinha se liga se liga você vai dar risada sai fora cara aqui a mamãe por que que eu tô fazendo sentar na cadeira velho eu não tô fazendo sentar na cadeira mal nossa que mancada velho eu acho que essa placa aqui que eu quero te ver eita deu uma bugada no server calma aí se liga mal nossa senhora ah velho isso aqui tá muito foda mano rodrigo isso aqui é basicamente um sei lá mano um bagulho de strip mano tipo no rush né versão rush e manda nossa acha o bico é com essas coisas ó só no rush tu faz essas paradas mano ah ah velho não acredito mano travou o server ah vai seguir a numeração e ainda vai ter o camarim hein mano vai ter o camarote aliás né camarim vai ter o camarote e aqui quem vai se prostituir é o rick rick que vai tá dançando aqui para seduzir a galera nossa olha isso aqui velho o ponto daqui velho aqui já dá pra se aprender a mexer no no bagulho normal o que não se conectce tiver conectar de novo aqui ai 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 Boate É uma boate Boate do Rush Vendeu o corpo do Rick Rick vai ficar puto comigo Vai ficar zoando Se liga no Vou mandar um vídeo aí pra você Olha isso aqui é o ADM Destruindo a nossa base No oficial Nossa foi um momento triste pra nós Falou Mano boa noite pra tu Obrigadão aí Oi 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 Amém. Mal, mal, o bagulho tá ficando da hora, pode falar, mal, mal, se falar pra mim que não tá da hora é mentira, mano, eu falo que você tá mentindo, que o bagulho ficou da hora, e ainda falta tapetinho, mano, tem uns tapetão que vai até lá na frente. Eu tenho um projeto de fazer um hotel, mano, papelado, mal, mal, hotel papelado. Já fiz vários designs, mano, disso, tá ligado? Vários e vários, velho. Tá, tá. Vou fazer isso aqui no BRzinho, tá ligado? Entrar no BRzinho, farmar e fazer um bairro de strip, e foda-se. Isso é louco, mano. Tá, deixa eu ver aqui o que que faltava. Isso aqui, falta uma. Tapete, né, velho? Cadê o tapetinho pra nós? Aqui. Tchau, tchau. Vamos lá. Aí, ó. Não. Olha essa entrada, Momo. Olha essa entrada. Olha isso aqui, mano. Ai, caralho, mano. Que brisa, velho. Tem que passar o moderador de chat pra você e pro outro rapazinho pro tóxico. Tem que passar pra você e pro tóxico. Mas pra passar pra vocês aí tem que descobrir como que faz isso primeiro, né? Porque eu não sei, mano. Será que dá pra subir mal, mal aqui? Ah, não dá pra subir mal, mal. É, não vai dar certo, não. Aí tem que ser só assim mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vai sensualizar aqui acima, ó, peladão, tá ligado? Olha isso aqui, ó, ah, meu Deus, não acredito, velho, que eu fiz isso, mano, vai, ficou foda, mano, ficou foda, ficou foda o bagulho, pode falar, ficou foda, mano, o bagulho, meu Deus do céu, mano, cadê os recursos? Aqui. Ó, peraí que agora vai ficar da hora. Ó, peraí. Por que que não tá dando pra pintar? Estranho, não tô conseguindo pintar. Olha isso aqui. Aí você faz o ingresso como a mão aqui, ó. Tá no MISC? Não. Tem o papelzinho que faz, velho, só tem que achar o papelzinho, mano, faz tempo que eu não faço. Tu vem aqui, mama, ó. Aí o cara chega aqui, ó, ele tem que comprar o ingresso, tá ligado? Pra ele poder acessar o bagulho, mano. Aí chega aqui, olha a brisa, mano, olha a brisa que ficou esse lugar, velho. Nossa senhora, mano, ficou show, ficou show, velho. Vou até tirar uma print dessa boate aqui. Ai, caralho, mano. Só não pode pegar fogo, né, mano? Se pegar fogo na boate, fodeu. Então, eu vou deixar a colocação aqui, ó, tchau. É isso aí, ó. Pode pegar fogo na boate aqui emprhou de outra boate, né? Você vai fazer Midas? o show moleque aproveita que eu tenho que aprender para que servem essas porrinhas aqui ó quer ver um negócio hora deixa eu ver cadê uma paradinha mano o detector onde ele tá aqui você coloca aqui a caixinha de som ó ele faz um barulho muito ele foi um barulhinho muito esquisito só se liga vai cadê a pala o keycrafter o o o o o Até hoje eu não entendo porque que essa merda faz esse boro que eu quero fazer mano eu tô pensando no eu tô com uma ideia de no oficial fazer isso aqui ó pegar essas porrinha colocar assim mano ó no meio do mapa só deixa eu mostrar aqui é muito longe olha tem distância velho tipo colocar fora da base assim mano ó ela tá sem energia vamos fazer bonitinho não vou tacar aqui no meio nessa porra e já vai só olha a varanda dele ó entendeu ela faz um barulho da base ó sensor de player eu quero aprender também como que funciona essa bagaça aqui ó 7 qualquer 4768 acho que era tá tá você tava assistindo a live quando a gente tava lá na plataforma grande e tinha um tinha uma corte eu tinha um código lá velho e aí e aí e aí e aí tá restrito ao não consigo colocar essa freqüência e aí e aí e aí e aí e aí Como que eu faço para pegar lá aquela coisa específica em si né? Que estranho, velho. Tentando fazer aquela porra daquele easter egg, velho. Quero descobrir o que que tem ali, mano. O que que fala, velho. Será que eu tenho que colocar essa caixinha de som aqui, velho? Vamos ver agora. Ó, não fala nada, mano. Que merda, velho. Nossa. Nossa. Não vai, velho. Vamos colocar 5 mil. 5 mil. 5 mil. Alô, alô. Que? Pera, achei que eu podia falar com essa porra aqui. Tá, vamos descobrir o que que faz agora então, mano. Deixa eu colocar essa bossa aqui. Vamos supor aqui. Aqui eu coloco um... Cadê? Um... Misc. Vou colocar um Dark Controller, velho. Se liga, velho. Se liga, eu vou tentar fazer um esqueminha. Eu vi num... Um cara no YouTube fez. Ele trollava outros caras assim, velho. Mas... Ataquem. 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 E aí 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 Então mano tem que aprender porque se aprender usar isso aqui velho é GG no oficial Ó, ó, eu dou o sinal, ele recebe, mas ele não abre a porta, entendeu? E aí 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 E aí